Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e hoje é um dia muito especial. Eu estou chegando aqui no Parque Eduardo VII para dar um rolê na Feira do Livro de Lisboa. Detalhe, olha que lindo o jacarandás. Nessa época do ano a cidade fica toda lilás com essas árvores lindas. E eu estou aqui porque além de ser um dia especial por causa da feira, eu vou deixar todos os detalhes da feira aqui porque também hoje eu vou lançar o meu livro Eu Te Amo, Renato, na Feira do Livro aqui em Lisboa e vou dar uma palestra. Eu não sei se eu vou conseguir filmar essa parte, mas eu vou ver se eu peço para alguém fazer isso para mim. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é essa feira tão importante, literária e maravilhosa. Então vem comigo que o rolê de hoje está só começando. O Parque Eduardo VII é com certeza um dos cartões postais de Lisboa, olha que coisa mais linda. Hoje ele está com essa intervenção aqui da Feira do Livro, que geralmente não fica essa parte ali embaixo. E a gente tem uma vista do jardim completa até lá embaixo. Não sei se vocês conseguem ver aí. A gente tem ali o Marquês de Pombal. Lá no final a gente tem o Rio Tégio. E aqui estamos na Feira do Livro. Bora lá ver como é que está isso. Olha, eu estou bem aqui em cima da ponte que eles construíram, que na verdade virou uma enorme praça de alimentação. Muito legal. Muito bem estruturado, bebidas, comidas. Vem de um tudo aqui para poder aproveitar. Como vocês podem ver, tudo organizadinho, olha, os estandes das livrarias e das editoras. Tem o mapa, cada um tem sua numeração. E a gente está de um lado e tem lá do outro lado também. Outro corredor igual esse aqui, que é bem extenso. E tem que vir com calma, tem livros infantis, tem tudo. Tem tudo para tudo quanto é tipo de gosto e leitura. E eu cheguei aqui na Dina Livro, onde o meu livro está. Primeiro autor, exatamente. Fabiano Cafuri. Exatamente. E aqui é onde vai ser o encontro, daqui a pouquinho. Estamos aqui com o Marco. Daqui a pouco vamos fazer a conversa com o Fabiano aqui, sobre o nosso Eu Te Amo Renato. E a gente tem o quê? 15 minutos para conversar. E vamos que vamos. Calma, a feira está cheia, apesar do sol quente de verão despontando. Provavelmente o primeiro final de semana muito quente. E é isso. Vou mostrar para vocês aqui agora como é que está o... Deixa eu subir aqui. Como é que está o... Esse aqui é o mapa da feira. Então ela vai de 29 de maio a 16 de junho. E é isso. Ou seja, 10 anos atrás, quando a gente começou a pensar isso, na verdade mais de 10 anos, a gente já estava entendendo que o mundo ia por aí, né? Ia para o digital, ia para o YouTube. Naquela época as pessoas tinham muito medo de colocar conteúdo no YouTube porque falavam, ah, direitos autorais, vão roubar meu filme, vão roubar isso, vão roubar aquilo. E eu achava a balela, porque eu achava que isso já ia acontecer de qualquer forma. Então a gente peitou, fez isso, o filme instantaneamente viralizou e virou um sucesso. Então, obviamente ele está romanceado, mas é uma história que aconteceu comigo, enfim. E eu tentei recontar essa história da melhor forma possível. Obviamente com todo cuidado do mundo, porque as pessoas estão aí ainda, as pessoas que estão envolvidas na história. Então eu também tive esse cuidado de mudar o nome dos personagens, de criar novos enredos, estruturas familiares, para destoar bastante, assim, do que foi a verdade. E eu acho que quando você escreve com coração, uma coisa com propriedade e com muito carinho, sai um resultado desse, entendeu? E eu acho que o livro vai muito por aí. E sem contar que eu acho que o livro é muito sobre uma transição de décadas, de momento, né? De década não, de momento. A história se passa em 1996 e eu, na ocasião, eu coloquei como se fosse o último ano da máquina de escrever e das cartas escritas à mão. O Rubens Evald Fili, quando ainda estava vivo, me convidou para o Festival de Gramado. Para quem não sabe, o Rubens era um dos nossos maiores críticos de cinema e tal. Ele assistiu o filme, ele me chamou no canto e falou assim, Caramba, eu tenho que te elogiar uma coisa. A forma como você fez o final. O casamento que você fez, as duas informações. E ele ficou maravilhado com aquilo e eu tenho muito orgulho de receber esse elogio nele, porque é um crítico de cinema que era cruel às vezes, entende? E ele entendeu também a história da internet, ele falou, Caramba, isso aí que você fez é legal, isso vai pegar. A parte legal disso é que até hoje, é muito louco isso, porque agora que a gente fez o lançamento do livro, 10 anos, eu reeditei o filme, eu melhorei a imagem, eu melhorei o áudio, eu melhorei vários aspectos, eu aumentei o tempo de filme, porque eu tinha cenas que eu tinha cortado, eu reinseri e tal. Até hoje, eu tenho gente que me escreve, quase que diariamente, falando alguma coisa do tipo, esse filme salvou minha vida, eu já quis me matar e não me matei depois que eu assisti o filme. Então é muito gratificante você ouvir isso, você saber que algo que você produziu, que você escreveu, que você contou, toca as pessoas dessa forma. E a ponta da pessoa falar pra você, eu vivi isso, mas na época eu não pude. Tanto pessoas muito jovens, quanto pessoas mais velhas que não viveram, e hoje se arrependem. Então eu acho assim, esse pra mim é o maior presente que eu posso ter, de ter feito isso aqui. Como o filme já tem muita visibilidade, e isso ajuda no algoritmo do YouTube ali, tem muita gente que tá descobrindo o filme agora, porque a maioria é jovem. Aí descobrem o filme agora, se encantam, nem sabem quem é Renato Russo, mas gostam, porque ainda existe ali uma melodia que embala o filme, que o pessoal gosta, a história, o elenco, né? Porque é um conjunto de tudo isso. E acho que sim, porque ainda, a internet chegou em vários lugares, mas o preconceito ainda não saiu dos lugares. Então assim, quem tem acesso, consegue ver, consegue se identificar, ok, aquilo faz a diferença. E faz mesmo. Mas aí também não foi à toa que depois eu evoluí, eu fui pra série, que é a continuação, e como já tínhamos passado alguns anos, a internet já tava mais forte, já tinha... A gente já tava entendendo como era, eu consegui na série trazer elementos, questionamentos mais modernos. Tanto é que o personagem muda completamente dez anos depois. Quais são esses questionamentos mais modernos? Acho que essa é a minha curiosidade. A série eu vou falar, ele... eu vou falar de dependência química, eu vou falar de racismo, eu vou falar de transfobia. O roteiro, ele não é um objeto literário em si, ele é um suporte para uma linguagem de um diretor ou realizador, como vocês dizem aqui, que vai fazer um filme a respeito. O roteiro, ele é uma via de passagem para a obra de arte, né? Entretanto, nós temos aqui um roteiro publicado. Como é que você vê isso? A publicação do roteiro. A pessoa que vai ter a experiência de ver o filme no YouTube, ou em qualquer canal que ela encontre, vai ter uma experiência com os atores, com a interpretação, com o teu olhar, com aquilo que foi visto através de você e passado pra elas. Aquele roteiro, lê isso em aberto. Por exemplo, se não viu o filme, não tem o rosto das pessoas que você escolheu. Como é que você vê essas duas experiências, a da leitura e a do ver o filme? Eu acho maravilhosa, porque são linguagens mesmo diferentes, assim. E a vantagem do livro, no caso do roteiro, é você imaginar mesmo essas pessoas. Só que como a gente fez um processo inverso, muita gente já tem a imagem na cabeça, mesmo que não tenha visto o filme. Porque já cruzou com uma foto, a capa já dá uma história, aqui na contracapa a gente tem a foto dos três, entendeu? Então, assim, eu acho que isso já ajuda o imaginário. Eu vi o início do Netflix, que eu morava nos Estados Unidos, o Netflix nos Estados Unidos se alugava, você entrava na internet, escolhia o filme, eles mandavam o CD pra tua casa, pelo correio, e já com envelope pra você devolver sem pagar. Foi assim que surgiu o Netflix, quebrou a Blockbuster. Aí quando ele viu, ele entendeu que ele via ser um streaming, que ele ia entrar na internet, olha o que é que virou. Não tem ninguém maior ainda que ele hoje, né? Tem plataformas grandes, como o Amazon, a Disney agora, olha, a Disney investiu no Disney Plus. Uma das cenas finais do filme, que é obviamente uma das cenas mais importantes, eu tinha que gravar no centro da cidade. Como que eu ia gravar no centro da cidade? Com todos os carros, com todos os turcos. Aí eu fiz um pedido pra prefeitura, e eles fecharam durante 20 horas pra mim o centro da cidade. E aí não podia ficar carro nenhum. E aí eu pedi pras pessoas que tinham assim, Fusca, carros mais antigos, pra ir lá, estacionarem, e aí eu consegui gravar a cena dessa forma. Porque eu fui transcrevendo até os improvisos que surgiam. Então ele teve, eu mexi dessa forma. Ele tá muito fiel ao filme. Mas é claro que o livro, isso quase todo mundo concorda, geralmente o livro é sempre melhor do que o filme. Por isso que a gente se decepciona muito com os filmes de livro. Acabei de sair ali, foi muito legal o bate-papo, o público. Apesar de estar um dia quente, muita gente vai pra praia, acabamos sendo um público legal. E eu tô muito feliz, óbvio. Eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês da feira, no rolê de hoje. Tô aqui com o meu amigo Léo, que não gosta de aparecer, olha lá. Ele sempre foge quando eu tento filmar ele. Olha lá ele lá, olha lá. Eu sou a Paula Amaro, sou responsável pela Dinalibro, distribuidora de livros. Nós somos muito ligados, durante muitos anos, temos mais de 50 anos de distribuição e edição. Somos muito ligados ao Brasil, portanto temos trazido muita coisa do Brasil pra cá. Neste momento já não tanto, mas também produzimos coisas, somos editores e distribuímos também editoras independentes, ou edições de autor. No caso, neste caso, tenho que falar da Cotter, que é uma excelente editora. Ainda é pequena, mas de certeza que vai ser grande. Nós estamos a distribuí-los agora neste momento, como tantas outras, para dar a conhecer ao público leitor. E esta feira é mais uma feira do livro, que nós já fazemos há muitos anos também feiras do livro. Gostamos muito de estar aqui. Porquê? Porque temos o encontro dos leitores, dos nossos leitores, dos autores. E todos eles... Isto é uma festa, pronto. Eu costumo dizer que é a Disney dos livros. Bom, eu falo da Disney porque gosto da Disney. Mas é assim, é realmente uma grande festa de encontro de todos. Onde as pessoas podem, sobretudo, falar de diversidade, de tudo o que as pessoas fazem de melhor na literatura, enfim, dos livros técnicos, guias práticos. Porque às vezes, nas livrarias, por falta de espaço, às vezes só está mais nos best-sellers, não é? Então, isto é um momento que as pessoas têm contato com tudo. A diversidade toda cultural que se faz em Portugal. Portanto, e estou agradecida a estar a falar neste canal, porque, por um produtor de cinema, que eu adoro, amo cinema, aliás, nós temos uma editora à textografia que tem muitos livros sobre cinema, para que se façam bons filmes. Porque sem bons filmes a nossa vida fica muito triste. Então, e agradeço à Cotter por estar a ser filmada, e gosto muito dos livros da Cotter, e espero que esta feira seja boa para mim e para a Cotter. Obrigada. Eu estou impressionado como que, nesse sol quente, esta feira está ficando mais cheia a cada minuto. É muita coisa para ver, gente, são muitas livrarias. É muito legal. E o hábito da leitura aqui em Portugal é muito grande. A poesia é gigantesca. Eu vou mostrar mais um pouquinho aqui do outro lado para vocês, que eu estava lá do lado de lá. É um corredor enorme, no morro inteiro aqui do Parque Eduardo VII. E aqui atrás, tem mais outro corredor enorme. São muitas e muitas livrarias. Vale muito a pena. É muito legal. E é claro que a gente tem que parar para tomar uma cervejinha com os amigos. Na feira, coitada, ela está comendo e eu estou filmando. E tem aqui o Leonardo, que adora aparecer. Obrigado. A gente para para tomar uma cervejinha porque não é só sobre livros. Gente, uma das coisas mais geniais que eu achei esse ano é que geralmente as praças de alimentação, a parte de comida, fica junto com a feira, né? Fica ali. Até tem algumas ali e tal. Esse ano, eles criaram essa ponte. Eu posso estar até falando errado e já tem mais de um ano. Mas eles criaram essa ponte com todas as... boa parte da comida. E aí gerou uma coisa, gerou essa vista. Olha que coisa incrível. Gerou uns quiosques de comida no meio da feira do livro. As pessoas estão ali, tá vendo? No gramado também. E gerou um espaço com uma vista bizarra de incrível. Lá no finalzinho é o Castelo de São Jorge, para quem não sabe. Aqui está o Marquês de Pombal, o monumento. A Avenida da Liberdade é essa que segue, toda arborizada. E lá no final a gente tem o Tégio. Lindo, né? Aí, ó. E o grupo está aumentando na feira do livro, ó. Ó, já chegou mais gente. Todos os amigos vieram para a feira do livro beber, comer, confraternizar. E é óbvio que eu não consegui mais gravar. Porque sentamos todos aqui nessa mesa, nessa vista maravilhosa. Muita gente ao redor. A feira só está enchendo. E a gente ficou aqui com os amigos. Então o rolê de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa voltinha rápida de ver um pouco da feira do livro de Lisboa. Feira literária maravilhosa. Beijo, tchau e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.